Aitone, segura o chagado! Vem dançar entre as partidas com os driva! Vai se rolar! Canta, Dona Meli! E agora, eu vou fazer uma balança com os driva! Batista! Vem dançar entre as partidas! E aí, Bucingos! E aí? E aí? E aí? No comando, sequência DJ, Mr. Brown, Mr. Brown Sujeita, meu cabistar, Jovem Chega a show, DJ No comando, sequência O DJ, Mr. Brown, Mr. Brown Mr. Brown, Mr. Brown É o aniversário da JJ Batista Mega No comando, sequência O DJ, Mr. Brown Mr. Brown, Mr. Brown E todo o meu encanto Batista A igreja os acessórios Segura Primeiro, é o Brasil Primeiro, é o Brasil Primeiro, é o Brasil Segura No comando, sequência O DJ, Mr. Brown E aí, chegar No comando, sequência O DJ, Mr. Brown E aí, chegar E aí, chegar E aí, chegar E aí, chegar No comando, sequência Muita pancada Na voz da dona Melri Ficou bonito Meloni Batista Muita pancada Muita pancada Muita pancada